Oi gente, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. E o vídeo de hoje vai ser reciclagem e eu vou utilizar aqui uma mandala. Vocês estavam me pedindo para trazer trabalhos com mandala, então, eu resolvi fazer essa ideia que você pode utilizar aí como conjunto. São duas garrafas com alguns detalhes diferentes, mas que dá perfeitamente aí para você usar na sua decoração utilizando as duas aí em conjunto. Espero que gostem da ideia de hoje. Se gostarem, deixe o seu joinha. Lembrando que a lista do material está aí no box de informação. Então, vamos ao passo a passo de hoje. Então, aqui eu vou utilizar essas garrafas de suco, aqui ela já está higienizada. Vou passar aqui duas de mão de primer. Esperar secar bem entre uma de mão e outra, ou então você também pode acelerar com um secador. Depois eu venho com um rolinho para tirar as marcas do pincel. E eu vou trabalhar aqui com o PVA branco. Vou dar aqui três de mãos até a minha garrafa ficar bem coberta. Passo com o pincel, depois eu venho com o rolinho. Agora aqui eu vou fazer um efeito marmorizado utilizando esse pincel redondo. Vou trabalhar com o lilás e com o verde cítrico. Eu vou trabalhar com essas cores bem aguada para ela ficar bem transparente. E de forma que uma se misture a outra. Então, eu começo trabalhando com o lilás, depois eu vou mesclando aqui com o verde. E as duas tintas bem aguada, bem aquarelada. Aí vai dando esse efeito então de mármore. E eu vou fazer esse trabalho aqui no meio da garrafa. Dessa marcação da garrafa para cima, eu vou deixar em branco. O resto eu vou preencher então com esse efeito. Aqui minha garrafa já está seca. A tinta ela fica bem assim aquarelada. E misturando dá esse efeito de marmorizado. Agora eu vou trabalhar com esse estêncil. Esse estêncil é a estamparia grade. É um estêncil da Opa. Tem referência e link dele aí no box de informação. Misturei aqui o branco e o preto para me dar essa tonalidade cinza. Vou pegar um pincel pituar e vou tirar aqui, bater esse estêncil em alguns lugares da minha garrafa. Aqui na parte de cima, no gargalo, nessa parte branca. Eu quero que ele fique esse efeito mesmo falhado. Aqui no meio também eu vou bater o estêncil em alguns lugares. Aqui então o efeito que eu quero dar já está pronto. Agora eu vou trabalhar então com essa mandala. É um estêncil flor mandala, oito pontas da Opa também. Tem link do estêncil aí no box de informação para quem se interessar. Eu posiciono aqui bem no centro. Escolho um lado da garrafa para trabalhar. Posiciono, prendo com uma fita crepe. E agora eu vou utilizar o rosa ciclame, amarelo gema, verde cítrico e o lilás. Vou trabalhar com todas essas cores. Vou começar trabalhando com o rosa ciclame. E vou começar a pintar de fora para dentro. Venho com o pincel bem seco para evitar que borre o meu desenho. E vou trabalhar com batidinhas. Depois eu venho com um outro pincel menor. Se você tiver aí mais de um pincel melhor para se trabalhar. Se não, utilize o mesmo. Lave bem. Depois seque bem. Aí eu venho então com essa outra tonalidade de verde. Depois eu venho com o lilás. Se necessário, para a tinta ficar mais escura, eu espero secar ou acelero com o secador. Para eu vir depois batendo novamente as cores para ficar mais forte. Aqui no meio eu dei um acabamento com o amarelo. Aqui então eu tirei para ver como ficou. Dou uma secada. Vou reposicionar para bater novamente aqui. Que eu quero que o meu rosa fique mais forte. E aqui eu vou utilizar um pouquinho do marrom para dar um efeito esfumado nas pontas. E aqui nessa junção das duas cores. Nessa junção aqui das pétalas da minha mandala. Então, foi esse efeito. Aqui já está pronto o trabalho com a mandala. Eu vou fazer esse trabalho do outro lado também. O lado oposto. E aqui, para adiantar então o nosso vídeo, já está pronto os dois lados. Agora, para o acabamento, eu vou utilizar um verniz acrílico brilhante. Você pode utilizar também um verniz fosco. E depois disso, eu venho com os acabamentos. Aí, para o acabamento, eu vou utilizar a tinta squeeze dourada. E vou fazer aqui algumas bolinhas em todas as pontinhas aqui da minha mandala. Aqui, então, nessa parte, você vai usar aí a sua criatividade. Eu vou trabalhar aqui com algumas tintas squeeze. E depois, eu vou utilizar pedrinhas também. Aqui, a minha mandala ficou assim, com essa parte dourada, com esse squeeze dourado. Agora, eu venho trabalhando com as pedrinhas. Vou utilizar aqui uma meia pérola dourada. Vou colocar aqui no centro da minha flor. Vou utilizar essas pedrinhas rosa. São como se fosse um strass rosa. Vou fazer a colagem aqui nas outras pontas que eu achar necessário. Eu tô fazendo a colagem aqui com a cola pano. Eu colei as pedrinhas. Eu venho com o squeeze rosa pérola. E faço mais alguns pontinhos aqui, onde eu deixei faltando. E dessa forma, eu vou fazer, então, nas duas mandalas. Nos dois lados. Agora, pro acabamento aqui no gargalo da minha garrafa, eu vou utilizar um cordão dourado. E duas pedrinhas lelazas. E faço um amarrado aqui, então, dando acabamento no gargalo da garrafa. Eu também coloquei uma cianinha nessa divisão aqui da garrafa, na parte de cima e na parte de baixo. Uma cianinha da cor bege. E assim ficou aqui minha primeira opção de garrafa. Agora, pra segunda ideia, eu já pintei aqui, já adiantei a garrafa. Aqui em cima eu fiz aquele efeito marmorizado e na parte de baixo também. Aqui no meio, então, eu coloco o meu stencil. E vou aí trabalhando com as cores. Vou utilizar aqui as mesmas cores. Somente aqui no meio, que eu vou deixar ela rosa mesmo. Aí, depois, eu coloco um pedaço de fita crepe, dividindo aqui a mandala, o stencil. E vou trabalhar somente aqui com a parte, com uma parte dessa mandala. Tirando o desenho aqui pela metade na parte de baixo. Depois, eu tiro mais uma metade aqui na parte de cima. E assim, eu vou preenchendo o restante da garrafa. E aí E aí E aí E aí Nesses outros complementos aqui, que eu tô tirando somente as pontas, eu tô utilizando somente a cor rosa. Aí eu venho com a tinta marrom e um pincel chanfrado e vou fazer um esfumado aqui nessas marcações da garrafa, dividindo assim a parte que eu fiz o aquarelado com a parte que eu trabalhei com as mandalas. Vou fazer isso nessas duas marcações da garrafa e no gargalo também. Agora eu venho então com a parte do acabamento, nessa etapa eu já passei o verniz na garrafa e agora eu venho com o acabamento utilizando as pedras. Coloco aqui o miolinho e vou utilizar essa pedrinha rosa pra fazer o acabamento na mandala. Nesse caso aqui, dessa garrafa, eu vou utilizar mais as pedras do que propriamente a tinta squeeze. Então pode ver que eu coloquei as pedrinhas aqui em todas as pontas. Os miolinhos também, nos que foram necessários, como aqui na metade da mandala, aqui em cima, aqui embaixo também. Aqui no meio eu utilizei a squeeze dourada e aqui eu vou então dar o acabamento com a cianinha bege. Começo a colagem pela parte de trás da garrafa e eu tô utilizando aqui a cola quente, que eu acho mais rápido, mas se você quiser pode colar aí com uma cola de silicone frio ou até mesmo com essa cola pano que eu utilizei aqui pra colocar as pedrinhas. Aqui pra amarração no gargalo eu venho com dois cristais tipo pêndulo e coloco também aqui no cordão dourado e faço uma amarração pra dar o acabamento. E aí tá a segunda garrafa pra fazer conjunto, acho que ficou uma proposta diferente da primeira, mas também igualmente bonito. Se você gostou também deixa aí seu joinha, qualquer dúvida deixa aí no comentário, compartilha o vídeo pra que mais pessoas possam ver. Beijo e até a próxima!